Pequenos e práticos, os patinetes elétricos são mais uma opção de transporte sustentável e já estão por todo lado, principalmente na Orla de Santos. Eu gostei muito, foi divertido, uma nova sensação. Você está alugando para lazer ou meio de transporte? Lazer. Estou achando legal, estou vendo o pessoal andando, várias pessoas utilizando, quando você está dependendo de transporte e não sabe o tempo que vai gastar, eu acho uma opção boa, vai vendo o movimento pelo caminho e deve ter um tempo previsto de chegada, mais fácil do que a imprevisibilidade do ônibus. O aluguel dos patinetes é feito em um aplicativo de celular que mostra o local, uma área particular, onde devem ser retirados e devolvidos. Mas não é bem o que se vê por aí, geralmente eles são deixados em calçadas. Segundo uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito, a multa para esses casos, aplicada ao dono da empresa, é de R$ 193,23. A resolução do CONTRAN também define regras para a circulação dos patinetes elétricos. Em áreas de circulação para pedestres, com esta aqui, o limite é de 6 km por hora. Já em ciclovias e ciclofaixas, 20 km por hora. A Companhia de Engenharia de Tráfego de Santos, por enquanto, só está orientando. Diz que é preciso regulamentar as penalidades por meio de uma lei municipal que está sendo elaborada. O CONTRAN estabeleceu na resolução 315, que foi alterada pela 465, que os municípios devem regulamentar a circulação desses equipamentos e de bicicletas elétricas. Nessa mesma resolução, ele previu apenas as condições para a utilização desses equipamentos, sem prever penalidades. Então, caberá aos municípios estar regulamentando a melhor forma para que esses equipamentos autopropelidos e as bicicletas elétricas sejam utilizadas adequadamente nas vias. Agora, no caso de descumprimento das regras, quem é que vai ser punido? Quem deverá ser punido é o proprietário do equipamento.